E a questão da liberdade dos Estados decidirem as próprias leis? Por exemplo, como a gente tem nos Estados Unidos, que os Estados são mais autônomos para decidir sobre coisas referentes à saúde, política de drogas, armas, perda e morte? Isto é uma coisa que deveria ser moderna no Brasil. A questão, entretanto, é histórica. Os norte-americanos evoluíram de uma confederação às 13 colônias, parte delas não era inglesa, Louisiana, Texas, México e França e tal, e teve uma guerra. Então, eles fizeram a Constituição, a Independência e fizeram essa radical autonomização federativa e, por isto, o presidencialismo lá funciona. Porque o presidencialismo é uma lógica de impasse. Modernamente, é o seguinte, você tem um órgão, balofo, gordão, que demora 20 dias, um mês, dois meses para decidir um assunto e os negócios de Estado acontecem em overnight. Está lá um menino mexendo num computador na City de Londres ou em Tóquio, no Nikkei e tal, e isso causa uma fuga de capital e tem um tilt, o dólar se valoriza, o real desvaloriza, mexe com o preço da gasolina, e o congresso... E o executivo é que é encarregado do negócio, né? Estou esperando o momento que tu vai fazer o... É muito engraçado, eu estava muito aborrecido com aquilo, era o Michel Temer fazendo mimimi com a Dilma. Agora até eu ri. Então, veja, entretanto, o Brasil nasce de um Estado unitário. Então, nasce de um Estado unitário. Nós tínhamos capitanias hereditárias e a República copia a institucionalidade americana sem termos a base sociológica americana, especialmente nessa dimensão. E aí nós temos um Estado extremamente centralizado que a Constituição de 88 tentou descentralizar, menos na direção radical que você lê a frente, que lá tem o seguinte, Direito penal é estadual, então pena de morte aqui não tem acular, aborto aqui não tem, acular não tem, droga é lista aqui, não é ali, então tem turismo de bebida. Eu morei em Boston, fui visitar a escola em Harvard e a gente saía para New Hampshire para comprar bebida, porque é na fronteira ali, porque não cobra imposto como Massachusetts cobra, então era bem mais barato a gente comprar uma garrafa de vodka. Você não acha isso bacana? Eu acho bacana. Eu acho bacana. A vida real se realiza localmente. A vida real se localiza. Nós temos que amadurecer esse debate. É um assunto... É difícil, porque tudo cláusula pétrea. Tudo cláusula pétrea quer dizer, são cláusulas que você não pode mudar nem sequer. Então, a federação é uma cláusula pétrea no Brasil. E a reserva de competências, que é como a gente chama no direito, quem é responsável por normatizar o quê? Reserva muito centralmente para a União. Mas a tragédia pode ser decomposta no que eu estou chamando de novo pacto. Qual é? É eu descentralizar as responsabilidades pelo viver do povo. Isso eu posso fazer. Como faria isso? Radicalizar a atenção da saúde localmente. Radicalizar a educação localmente. A União ficaria com o quê? O que chama Federalismo de Integração está no livro. Que é uma novidade. É um experimento institucional que a gente tem que dar tratos à bola. E no mundo inteiro são os intelectuais, a esquerda moderna, que agitam essas discussões. Aí depois, não, abandona. Não deu certo. Mas, porra, aqui está tudo parado. Tudo ninguém... É Bolsonaro ou Lula? Vão matar o Brasil. Não vão não, porque eu vou acabar com essa brincadeira. Você vai ver. Olha, esse... Eu vou dizer assim, ó, vão brigar vocês dois lá fora, que quem vai arrumar a bagunça sou eu. Você vai ver.